Pra qualquer mãe, ver o filho entrando no gramado de um campo de futebol já é motivo de orgulho. Mas pra Lívia, mãe do João Augusto, cada passo é uma vitória. O menino de 6 anos tem paralisia cerebral e só anda com a ajuda desse aparelho. Ele adora andar, né? Se sente livre, né? Interagir com as outras crianças, com o ambiente. Isso aqui pra ele é sinônimo de liberdade. João Guilherme participou da primeira edição do projeto Pequenos Craques Futebol Especial, idealizado pela psicóloga Maria Paula Chaim. Esse projeto surgiu numa tentativa de fazer uma comemoração pro Dia das Crianças, né? E pra gente tentar trazer uma alegria pra essas crianças fora do ambiente terapêutico, fora do consultório. Porque normalmente os eventos são em lugares fechados, é um evento limitado. Então a nossa intenção foi trazer essas crianças pra um momento de diversão, pra um momento lúdico. E futebol é uma diversão, eles adoram bola, eles adoram correr, eles adoram brincar. E aqui a gente pode oferecer isso pra eles. Mais de 60 crianças com algum tipo de deficiência física ou mental participaram do encontro. Outras, sem nenhum tipo de necessidade especial, também foram brincar com os novos amigos. A meninada achou o máximo. E não só eles, os pais também. Quando você pega e junta essa tanta família aqui, você fala assim, nossa, existe mais gente, né? Eu não tô só nessa caminhada. Existe toda... Eu faço parte de um grupo de pessoas que estão aí enfrentando, que estão correndo atrás, que estão se empenhando, que estão tentando lidar com cada dificuldade que tem com alegria, com dignidade, né? Ensinando as pessoas sobre o tema. Então eu acho que assim, é de extrema importância. A festa aconteceu nos gramados da Serrinha, sede do Goiás, que dessa vez serviu como espaço de treinamento para outros campeões. Pra nós é muito bacana, né? A gente tem aí uma torcida que é muito numerosa e se a gente consegue engajar o torcedor nessas causas sociais, a gente tem certeza que as pessoas que realmente precisam vão conseguir ter uma vida melhor ou ter uma condição de vida melhor. Esse daí é o João Marcelo, de 4 anos. Ele é autista e apaixonado por futebol. Eu acho que é bola. Quem vê o menino alegre e falante desse jeito, nem imagina que até bem pouco tempo ele mal falava. Uma evolução e tanto que enche a mãe de orgulho. Hoje ele consegue se expressar, eu consigo entender o que ele quer falar. Porque antes eu não conseguia nem compreender ele, né? Hoje ele... Eu vejo que meu filho está mais feliz por ele saber se expressar e saber o que ele quer dizer. Eu vejo que ele quer dizer 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 que ele